Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, com toda a minha alma. Meu irmão, minha irmã, como é bom estar com você todas as manhãs aqui na TV Pai Eterno e juntos como família nos apresentarmos diante de Jesus, o Filho amado do Pai, dizendo a Ele toda gratidão que nós temos por Ele nos conduzir, por Ele caminhar conosco nesta vida, nos ensinando a cuidar do outro. Por isso vamos colocar a sua vida nesse momento diante de Jesus e dizer obrigado, Senhor. Obrigado pelo meu viver, pelo meu existir. Em Tua presença Eu quero estar Em solo santo Vou te adorar Em Tua presença Eu quero estar Em solo santo Vou te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Graças e louvores sejam dadas a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dadas a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Amado Jesus Amado Jesus Diante de Ti Queremos nos apresentar Com o nosso coração suplicante Para que o Teu viver Seja também O nosso modo de viver Quando nós ouvimos a Tua Palavra Os Evangelhos Nos apresentam O Teu modo de cuidar Atencioso Compassivo Generoso Sempre olhando para nós Com o Teu olhar humano E ao mesmo tempo divino Ensina-nos Jesus A olhar para os nossos irmãos Que estão enfermos Sofrendo Sentindo dor Que nós possamos Sentir compaixão E cuidar Essa é a nossa forma de amar Cuidando Da mesma forma como Deus cuida de nós Jesus Teu nome é lindo É maravilhoso É mais que demais Jesus Eu quero Te amar Com todas as forças Do meu coração Pois pra Te amar Pois pra Te amar Foi que eu nasci E fui criado Pra me entregar a Ti De todo coração E minha vida E minha vida Não encontra mais sentido Se não em Ti Meu Senhor Jesus Jesus Teu nome é lindo É maravilhoso É mais que demais Jesus Eu quero Te amar Com todas as forças Com todas as forças